É, galera, se liga. Ó quem tá preso aqui. Ô, maluco, tá preso, mano? Vou ter que abrir as celas aqui. Que que é isso? Ó os presos tretando. Porra, a gente vai cantar. Vamos parar que sair. Vamos parar que sair. Vamos parar. Verificação de encomendos. Barra de chocolate. Ó, não tem nada. Então, beleza. É, mano, aqui é cadê, galera? Tem que ver as coisas. Não tem nada, hein? Acho bom. Tem que olhar bem. Vai que tem uma faca no livro. Opa! Ó, salá! Botaram uma maconha na comida. Eita, peraí. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ô, maluco, acorda aí. Pode trabalhar. Levanta, levanta, levanta. Vamos trabalhar. Ó a oficina, vai. Ó o cara cagando, velho. Nossa! Nem limpou a bunda. Levantou já. Olha, cagou no chão, ó. Ó, chamei cinco vagabundos pra trabalhar. Não encara, não. Bande, bande. Que? Ah, mandou eu ficar quieto. Ah, você é agressivo, é? Você é agressivo ou não é? Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o taco, ó o taco, ó. Ó, ó lá, ó lá. Ó a boca no pau, ó a boca no pau, hein? Que 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 isso? Que 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 isso? Que 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 isso? Me respeita, rapaz. Alguns momentos depois. Eu quero ordem aqui no bagulho. Não encara não. Vamos lá, galera. Andando bonitinho. Sem bagunça. Quem aprontar vai tomar porrada. Vai. O negócio aqui é manter a ordem. Ih, você tem uma carinha bonita. Hum, você tem um rosto bonito. E não é de um fanfarrão. Não é intimidador. Mas também não parece ser muito vaidoso. Você deixa claro no seu rosto o quão habilidoso e generoso você é capaz de ser. Uma coisa que é mais fácil falar do que fazer. Ai, galera, eu botei ordem no bagulho, ó. Sem briga, sem treta, é isso aí. Olá, pessoal. Gostaria de apresentar o mais novo membro do canal Pedro Simonato. Muito obrigado, Pedro. Você é foda. E você também vire membro para ajudar esse canal a alcançar o verdadeiro grosso.